E os servidores da Universidade Federal de Sergipe e do Instituto Federal de Sergipe anunciaram ontem que vão continuar com a greve. A paralisação já dura quase quatro meses. Em 116 dias de paralisação, eles alegam que não houve avanço significativo nas negociações. A política de contingenciamento de verbas do governo federal apenas se aprofundou. Nós tivemos um corte de janeiro até setembro deste ano de mais de 16 bilhões do orçamento do Ministério da Educação e isso vem repercutindo negativamente no funcionamento das universidades. As verbas que estão sendo cortadas, ela influencia diretamente na assistência do aluno. Ela tem influenciado também negativamente na participação de professores, administrativos e alunos nos eventos que estão relacionados à pesquisa, ao ensino, à extensão. Que a gente possa, junto com o governo, trazer de volta as verbas que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso instituto aqui no estado. Os servidores da UFS e do Instituto Federal de Sergipe querem reposição salarial e melhores condições de trabalho. Questionados sobre o ano letivo dos estudantes, comprometido por causa da greve, os servidores dizem que vão repor as aulas. Os professores têm que repor porque isso é uma atividade e nós somos remunerados para isso. E mesmo sendo remunerados para isso, nós estamos dando a nossa parte, agora nós queremos a contrapartida das condições adequadas de trabalho também.